Analisando e teorizando os tiros dos episódios da 5ª temporada, parte 18, Emoção. Mais uma pausa na recuperação de Miraculous. Esse episódio tem revelação, tem relação com o Miraculous do Pavão. Então devemos ter um bom foco no Félix. Espero que o nosso ladrão use ele tão bem quanto usou o do cachorro. Bom, eu falei que vai ter um bom foco no Félix, pois ele está com o Miraculous do Pavão agora. Então não seria, como é que fala, não seria bom para o roteiro fazer um episódio com relação com esse Miraculous e não ter o Félix, né? Mas pelo que eu percebi vai demorar um pouco para ver o Félix com o Miraculous do Pavão. Mas mesmo assim acho que vai ser incrível. Eu tenho algumas expectativas. Eu quero ver a transformação do Félix, espero que seja uma transformação boa. Que não seja que nem o do Flamitable, sei lá o nome dele, Flamitable. E eu espero que seja um episódio bom. Que seja um episódio mais com a história dele, de como está a relação dele com o do Sul. O que eles estão fazendo. O que o Félix vai querer agora, depois que ele já conseguiu o seu objetivo. Se ele vai perder esse Miraculous. Nesse episódio, vai que a Ladybug segue esse Miraculous tomando do Félix. Eu quero que seja um episódio bom. Que ele cause muito estar e estrago. E se a Ladybug realmente for atrás dele, para ele fazer vários sentimosos para atrapalhar ela. Vários não, não sei se ele ainda é criança. Que ele e o tio dele façam o maior estrago do mundo. Para fazer a Ladybug ter dor de cabeça. Fazer a Bunix voltar para ajudar ela. Fazer o Suhram precisar intrometer. Precisa ela chamar todos os heróis até o momento. Que nem muitos, né? É só a Miss Haldi, Carapace, Vipérium, Rei Macaco, Monkey King, Pegasus, Ryuko. Essa aqui eu acho que é a Purple Tigress. Ou Tigress Purple, não sei. Esse aqui é o Capri Kid. Minotaurrox. Reina Rush, ou o próximo portador, o Reina Furtive. A gente esqueceu o nome dela, é... Piguela. Cat Noa também tem que ter. E também tem que ter a bichinha, que eu esqueci o nome. Milene, que é a... Hum... É... Purple Tigress, não. Polymouse. Tem que ter também a Bunix aparecendo para ela ajudar. Que essa aqui da temporada é dela. Ela tem que intrometer em tudo. E bom galera, esse foi o episódio. Esse foi o vídeo. Gostaram? Deixem nos comentários. Tchau.